Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma Live WBuy, eu sou o professor Gustavo Reis, muito prazer, é uma honra estar aqui na sua companhia pela segunda vez para conversarmos sobre facilidades do mundo do e-commerce, como tornar a vida do varejista online uma vida um pouco mais tranquila, se é que isso é possível, minhas amigas, meus amigos, porque afinal de contas eu também sou lojista da WBuy e eu entendo muito bem quais são as dores que vocês sentem, essa é a segunda edição da WBuy Live, a primeira como vocês sabem, vocês que estiveram aqui nos dando a honra do seu prestígio, foi sobre apagar leve, mas hoje nós não vamos falar disso, hoje nós vamos falar de automação, hoje nós vamos falar de jornada do cliente, hoje nós vamos falar de como vender mais e melhor usando ferramentas de automação, de marketing e ninguém melhor para conversar sobre isso do que o meu convidado de hoje, Thiago Lopes, seja muito bem-vindo a WBuy Live. Obrigado, professor Gustavo, como é que vai, tudo bom? Tudo beleza, tudo tranquilo, vai ser interessante, já conversamos preliminarmente ao longo da semana aqui, eu e o Thiago costurando um pouquinho esse nosso bate-papo, eu tenho certeza de que vamos ter muito conteúdo de valor para trazer aí para os clientes da WBuy e, por que não, a partir de hoje, possíveis clientes da Active Campaign também, é ou não é? É isso aí, com certeza, esse é um assunto super interessante, super bom para falar e discorrer sobre, porque é justamente sobre jornada, jornada de compra, jornada de interesse, jornada de recompra e sabendo que o lojista, ele tem um desafio muito grande de trazer o lead, de trazer o comprador para a sua loja, o desafio é ainda maior de fazer ele comprar novamente, ele se tornar um comprador recorrente e aí vai ser interessante discutir como é que a tecnologia hoje consegue ajudar o lojista nesse desafio tão importante para ele. Muito bem, antes de mais nada, Thiago, como eu sempre faço aqui com os meus ilustres convidados, eu abro uma janela de oportunidade para você se apresentar, então fique à vontade, por gentileza, quem é o Thiago Lopes? Legal, obrigado. Meu nome é Thiago Lopes, eu sou executivo da Active Campaign no Brasil, a Active Campaign é uma solução de automação de marketing, de Customer Experience Automation, mais precisamente, ou seja, ela é responsável por automatizar toda a jornada do cliente, do contato no ambiente digital e eu estou na Active Campaign desde 2018, coincidentemente, curiosamente, eu sou o funcionário número um da empresa aqui no Brasil, uma empresa hoje, ela é líder global em Customer Experience Automation e eu tenho o maior prazer de representar a Active Campaign aqui no Brasil e ajudar clientes cada vez mais a ter sucesso, a crescer seus negócios no ambiente digital. Funcionário número um, cara, dessa eu não sabia, nós conversamos essa semana, que legal isso, e uma temporada, eu particularmente, tenho alguma familiaridade com essas soluções, soluções no espaço em que a Active Campaign atua, Thiago, eu testemunhei um crescimento enorme, e não só assim um crescimento de visibilidade, mas um crescimento com base na análise dos links, dos e-mails que eu recebo, a frequência com que eu passei a receber e-mails que tinham origem em campanhas da Active Campaign aumentou incrivelmente nesses últimos quatro anos. Sim, isso que a Active Campaign, ela praticamente não investe em marketing aqui no Brasil, é tudo muito no boca a boca, porque a solução, ela surgiu com o objetivo de ajudar o pequeno empreendedor a automatizar, a construir e-mail marketing, a automatizar a jornada do cliente dele, então surgiu com o objetivo de ser uma solução robusta, completa, mas o mais fácil possível de implementação, de configuração, porque ela é toda de arrastar, usa lógica simples, é visualmente atraente, então o boca a boca se espalhou muito rápido aqui em alguns mercados, principalmente o de e-commerce, por isso que o crescimento foi bem interessante aqui e praticamente todo orgânico. Que beleza, é melhor ainda, né? Orgânico, nada melhor, logista da WBuy sabe que não existe venda melhor do que a venda orgânica, isso é uma maravilha. Essa palavra é quase como música aos ouvidos, né? Aquele se não chegou organicamente. Não, imagina, que coisa boa. Olha só, então vamos direto para a pauta de hoje, porque as pessoas estão chegando, já tem algumas pessoas aqui comentando especificamente, faço questão de registrar a presença da família WBuy, que está aqui presente, viu, Tiago, prestigiando a nossa live, a Natália Gatulim, por exemplo, mais cedo, já deixou um top, a Amanda Oliveira, que está com a gente lá de Maringá, massa demais, que beleza, hein? Olha aí, está começando, falei, né? Daqui a pouco vão começar a aparecer os comentários aqui, inclusive os comentários das pessoas que vão participar trazendo as suas perguntas e desde já você que está assistindo tem o meu mais amplo incentivo para trazer a sua pergunta, tá bom? Se você tiver algum questionamento, alguma coisa, alguma curiosidade aí para esclarecer com o Tiago Lopes, é a melhor oportunidade. Aliás, não é só essa oportunidade que você vai ter. Já quero antecipar que nós colocamos aqui na descrição do vídeo do YouTube um link que conecta você diretamente com o WhatsApp do Tiago, funcionário número 1 da Active Campaign no Brasil, sem intermediários, muito importante, para que ele oriente você sobre como você pode participar aí, como você pode incorporar soluções da Active Campaign no seu negócio, tá? Mas o tema de hoje, Tiago, é como vender mais para a sua base de clientes. Em outras palavras, se é bom vender organicamente, melhor ainda é vender para quem já é cliente, né? Porque daí a gente economiza bastante custo de aquisição do cliente, a gente economiza tempo para produzir mais conteúdo, a gente economiza dinheiro se a gente tem que reduzir o nosso investimento em anúncios, quer dizer, só tem benefícios. Então estamos todos curiosos para saber como a Active Campaign pode ajudar nessa missão de vender mais para a nossa base de clientes. Legal. Bom, para vender mais para a base de clientes, primeiro a gente precisa entender o comportamento dela, né? Seja o comportamento dela de compra, o comportamento dela de visita, o comportamento de navegação. Então, primeira coisa, antes de mais nada, é importante você ter o seu e-commerce conectado a uma solução de automação de marketing, para que nessa solução de automação de marketing e CRM você tenha o histórico de compra desse cliente. Se ele já comprou uma vez, a solução vai levar essa informação para dentro da ferramenta, no caso da WBuy existe essa integração nativa, ela é plug and play, você conecta uma na outra, ele puxa o histórico de compra do cliente para dentro do Active Campaign. Com essa informação, com esse dado dentro da ferramenta, você começa a ter a possibilidade de trabalhar segmentações. E segmentação é o principal quando a gente fala de cliente, de recompra, porque a gente vai estar clusterizando os nossos clientes, ou seja, pegando e transformando ele em grupos, adicionando etiquetas e compreendendo o comportamento dele de compra dentro do tipo, da categoria que ele compra ou dentro de outros tipos de comportamento que você pode segmentar, clusterizar e começar a identificar. Bom, esse cliente lhe interessou, ele comprou determinado produto, quem compra determinado produto pode se interessar por qual outro produto. Isso é muito comum nos e-commerces que a gente admira, a gente compra alguma coisa, de repente a gente recebe algum e-mail ou alguma outra campanha, se você comprou isso, você pode se interessar naquilo. E isso já vai puxando por um upsell. Outra forma interessante é a gente pensar no ciclo de compra. Existem compras que elas são recorrentes ou podem ser recorrentes. Se eu comprei uma camiseta, uma cueca hoje, pode ser que num período de três meses seja o momento ideal de eu receber uma oferta para comprar novamente uma cueca, um conjunto de cuecas ou outras roupas, por exemplo. Então você tendo esse tipo de informação no seu CRM, na sua solução de automação de marketing CRM, você consegue criar segmentos e a partir desses segmentos determinar qual a estratégia eu vou seguir em cada um deles. Que beleza! Eu ia até aproveitar aqui para esclarecer para as pessoas que talvez não tenham familiaridade com alguns desses termos, Tiago, mas você falou um par de vezes em clusterização e que bom que falou em segmentação, mas eu acho que talvez faça sentido a gente explicar o que significa o cluster, no momento em que a ferramenta da ActiveCampaign é utilizada. Clusterizar, quando a gente pensa em cluster, me remete às aulas de matemática, né professor? Quando a gente pensa nos conjuntos, e aí você tem o conjunto A e o conjunto B, e o que contém no conjunto A, o que contém no conjunto B, e essa tal intersecção entre os conjuntos, é a gente pegar essas pessoas, esses grupos de pessoas e colocar ali dentro de um conjunto, conjunto A ou conjunto B, mas sendo esse conjunto aquilo que essas pessoas têm em comum, né? Então, por exemplo, o cluster, o conjunto em que eu e o professor fazemos partes, pode ser o conjunto dos homens, né? Então a gente tem um cluster dentro desses homens, e a gente pode ter um outro cluster, um outro conjunto ainda menor dos homens, determinada idade, determinada faixa etária, ou então determinado interesse, e quanto mais você conseguir ter essas informações, para ter esses conjuntos, esses clusters, que fazem essa intersecção que unem diferentes interesses, melhor. E para ter, quanto mais informação você tiver melhor, para ter mais informação, a gente precisa rastrear a informação. Rastrear a informação de compra, rastrear a informação de visita, rastrear a informação de clique, rastrear a informação de abertura de e-mail, ou até mesmo informação de não-ação, né? Isso também traz informação interessante. E aí, quando a gente consegue ter o máximo de segmentações, clusterizações, tags, né? Existem várias formas que a gente pode pegar um indivíduo e adicionar a ele uma característica que vai unir a outros indivíduos que têm uma característica, que a gente pode usar uma tag ou uma etiqueta, né? É etiquetar o Tiago, que tem a tag interesse, camiseta, camiseta, pronto, camiseta esportiva, né? E unir com outro cliente, o outro contato, que também possui a mesma tag. E aí a gente tem, são dois homens, que possuem o mesmo interesse, com a mesma faixa etária, então a gente pode trabalhar esses, dentro de uma segmentação, dentro de uma campanha semelhante. Acho que é bem legal esclarecer isso, né, Tiago? Porque a maioria das pessoas, quando pensa em segmentação, pensa justamente em nível demográfico, né? Pensa em segmentar por sexo, segmentar por idade, em segmentar por região, né? E do Brasil, por exemplo, caso seja uma empresa que vende nacionalmente. Mas é raro as pessoas terem familiaridade nativa, digamos assim, com segmentação por comportamento, né? E eu percebo que isso é, talvez, o pulo do gato de uma solução como a da Active Campaign, né? A possibilidade de segmentar os clientes com base no seu comportamento de compra, associado ao que se sabe sobre os interesses, justamente a partir desse histórico. É mais ou menos por aí? É, exatamente. Então imagina que quando você tem um e-commerce, como a WBuy, conectado a uma solução de automação, de CRM, de CXA, de Customer Experience, como o Active Campaign, e ela abre um leque de segmentações, como se você tivesse um cardápio de mais de 155 categorias de segmentação que você pode simplesmente selecionar. Por exemplo, eu quero ver os meus clientes que compraram nos últimos 30 dias. Você pode selecionar essa segmentação. Ah, legal. Clientes que compraram nos últimos 30 dias e gastaram mais do que R$500. Essa é uma segmentação. Ah, eu quero juntar esse grupo de segmentação com um novo grupo. Clientes que compraram nos últimos 30 dias, gastaram mais do que R$500 e visitaram e acessaram, moram na cidade de São Paulo, por exemplo. Ah, então esse grupo, esse cluster de quem comprou nos últimos 30 dias, mais R$500 e moram em São Paulo, eu vou puxar, filtrar esse grupo de clientes e eu vou fazer uma campanha de frete grátis, por exemplo, uma campanha segmentada, uma campanha personalizada. E aí, eu peguei três exemplos, mas a gente pode ter segmentação de categoria do produto, se ele já abandonou algum carrinho alguma vez, se ele usou um cupom promocional, o tipo do... quantos produtos ele colocou no carrinho na última vez, quantas vezes ele visitou o site, então imagina que toda vez que o seu contato, o seu cliente, o seu lead, ele entra no seu site e ele deixa o nome e o e-mail dele, ele passa a ser rastreado, tudo que ele faz ali passa a ser rastreado. E aí, já quero emendar com uma das coisas mais importantes para quem tem e-commerce. O mais cedo possível, solicite o e-mail do seu contato, não espere ele chegar no checkout para pedir o e-mail. É muito importante que aquelas campanhas de 5% de desconto, 10% de desconto na sua primeira compra e apareça um pop-up, nome e e-mail, isso é ótimo, porque a primeira vez que ele preencheu, colocou o e-mail, ele passa a ser rastreado. E aí você sabe que se ele visitou 5 vezes uma página da determinada categoria, você pode, via automação, adicionar uma tag e já segmentar ele como interessado em determinada categoria. Sabe que eu estou lembrando aqui, Tiago, que eu já fiz meu tema de casa nessa área, porque, afinal de contas, eu sou professor de matemática por vocação, por ofício, por trajetória, mas eu tenho um diploma de ciência da computação pendurada aqui em cima e quando eu lancei o estudo de matemática, enfim, a nossa solução de ensino online, a nossa plataforma de ensino online, eu pensei muito nesse fluxo, e eu posso até dividir com você e reforçar isso que você acabou de falar na prática. Nós tínhamos um fluxo de venda em que eu só pedia, era um fluxo 1, 2, 3, 3 etapas. Na primeira etapa, eu pedia basicamente que a pessoa escolhesse o plano. Então, tinha lá plano de assinatura de um mês, de seis meses e de 12 meses. na etapa 1, escolheu o plano. Na etapa 2, eu só pedia o e-mail e que a pessoa criasse uma senha, não perguntava nem o nome. E é incrível, e acho que é importante esse feedback para as pessoas, né, Tiago? A quantidade de pessoas que na hora de oferecer uma experiência de carrinho de compra para os seus consumidores, pede e-mail, CPF, RG, número de telefone fixo, celular, um monte de campo obrigatório. É um inferno. A pessoa desiste, abandono. E, aliás, claro, a Active Campaign também endereça o abandono de carrinho. Acho que vai ser importante a gente falar mais sobre isso. Mas, o fato de eu pedir só e-mail e senha e no terceiro momento já partir direto para o pagamento, me habilitava ou me autorizava a fazer certas coisas e, por isso, a experiência, acho que o compartilhamento de experiência e o reforço da tua fala é importante, que eu não poderia fazer se eu deixasse para coletar esses dados todos juntos, junto com outros 10 ou 15 campos no formulário e que comprometeriam essa experiência na prática. Em especial, o fato de que eu, tendo o e-mail, já podia disparar imediatamente os e-mails de carrinho abandonado, podia fazer um remarketing lá na frente, podia fazer uma série de outras coisas. E aí, de repente, você que está me vendo agora, está pensando, tá, Gustavo, mas e aí, quando é que perguntava o nome? No primeiro login. Então, já estava pago, produto digital tem essa vantagem, já está pago, já processou o boleto e tudo mais, a pessoa faz o primeiro login e estava lá, que bom que você veio, qual é o seu nome? Aí eu perguntava o nome, endereço, celular e tudo mais. E acredite, houve um caso, olha que, o Tiago deve ter mil casos desse tipo, eu vou até falar para provocar ele. Houve um caso, Tiago, de uma pessoa que desistiu da compra, pediu o dinheiro de volta, porque eu pedi o CPF. Olha o Tiago rindo, né? Maluco tem, a gente sabe, sempre tem o maluco, a gente diz, ah, preciso do CPF para emitir uma nota fiscal, que é fundamental, é informação obrigatória, não, 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 não coloco meu CPF em site nenhum, não quero cancelar minha compra e tal. Cancelou, incrível, né? Que loucura. Então, reforço a ideia, né? Procure ser econômico nos campos justamente para capturar o e-mail o mais rápido possível e aí eu entrego para o Tiago. Tiago, uma vez na mão esse e-mail, o que a gente pode fazer? É isso aí, uma vez na mão o e-mail, a gente pode fazer praticamente tudo o que a gente quiser, porque quando a gente fala de e-mail, a gente está falando do canal que não tem o maior ROI no mundo até hoje, né? Abre parênteses, traduzindo o ROI, importante? É o retorno sobre investimento. Isso. Porque, imagina que você é um lojista e você quer trazer tráfego, quer trazer pessoas para o seu site. Onde você vai pescar, digamos assim, essas pessoas? Ah, vou pescar no Google, vou pescar no Facebook, vou pescar no Instagram. São mídias que não são suas, são mídias são outras empresas, são outros oceanos que você vai pescar. Para você pescar lá, organicamente, é muito difícil, porque é um oceano que é para relacionamento entre pessoas, entretenimento. Então, a empresa que está lá e quer pescar lá dentro precisa investir, precisa comprar mídia, precisa investir em captação de leads, de contatos interessados em visitar a sua loja e talvez comprar. Então, imagina que você, ok, eu entendi que é essa regra do jogo, eu vou e eu investi e eu trouxe essa pessoa para dentro do meu site, do meu e-commerce, da minha loja a um custo X. A partir do momento que ela está nessa loja, na sua loja, é uma oportunidade de ouro de você coletar o quanto antes o e-mail dela. E por que o e-mail? porque o e-mail ele é um canal que é seu. Depois que você contém esse e-mail e a pessoa autoriza você a enviar campanhas de e-mail promocionais, você pode fazer uma, duas, três, N vezes sem pagar novamente. Ao contrário do Facebook, do Instagram, do Google e qualquer mídia social, toda vez que você quer exibir algum anúncio para alguém, custa, te custa dinheiro. Então é importantíssimo você ter esse e-mail porque a partir daí você pode começar a, um, oferecer oportunidades de negócio, oportunidades desse contato, voltar à sua loja e efetuar uma compra. E dois, relacionamento, oportunidades de você trocar com ele, pegar mais informações em troca disso dar algo. E uma coisa interessante sobre essa questão de você preencher um formulário e ter mais mais ou menos campos, dar mais ou menos dados. Bom, a gente vive numa era em que a gente precisa o máximo possível privilegiar a experiência do usuário. Então, primeiro, todo e-commerce ele precisa ser mobile friendly, ele precisa ser adaptado ao celular. Então, não é possível hoje alguém entrar num e-commerce, numa plataforma, numa loja virtual e não for responsivo para o celular porque 70% das compras esse ano a expectativa é que 70% sejam via celular. Então, isso é fundamental logo de cara. Já estou confirmando isso. Na minha loja, na WBuy, 70% ou mais das compras, Tiago, já acontecem por intermédio de dispositivo móvel. É uma loucura. E digo mais, quando a gente está no celular, a gente digita com os dedinhos, como se fosse um tiranossauro Rex ali com os bracinhos curtos ou então assim. Então, assim, é difícil, é trabalhoso você digitar. Então, imagina que a pessoa entra no celular e você pede o nome, o e-mail e o telefone. E aí você pergunta qual é o interesse dela, se ela está aqui porque ela quer ver isso ou aquilo e pede o CPF. Não, espera aí, ainda está dando muito trabalho. Deixa o que eu posso comprar aqui ou talvez eu possa comprar em outro lugar. já cansei. Então assim, quanto mais você puder facilitar a vida de quem está no seu site, melhor. E uma dica boa é você ir pegando essas informações aos poucos. Hoje eu pego o seu e-mail. E aí se você abrir o e-mail e retornar no site, talvez eu possa pegar o seu telefone para te mandar campanhas via WhatsApp, né, se for do seu interesse. E aí quando você compra aí eu pego o seu nome e outras informações, enfim, fazer isso de maneira gradativa para você não estragar, não prejudicar a experiência do usuário. Tiago, eu estou ouvindo você falar aqui pensando que tem muita gente no varejo em geral e mais especificamente no e-commerce que é muito dura de desconto. A gente sabe, né, porque a gente começa a contratar uma solução, depois mais outra e aí tem a hospedagem, aí tem a loja, aí tem a Active Campaign e tudo mais, né, e as pessoas são preocupadas com a sua margem, querem viabilizar o seu negócio naturalmente e tem essa preocupação justa e legítima, mas ao mesmo tempo a gente também sabe, especialmente quando vai para a mídia paga, né, que muitas vezes custa caro a gente fazer a roda girar, né, pelas mídias tradicionais, digamos assim. Do que que eu acabei de me lembrar? De muitas situações em que a gente está num website e de repente manifesta lá uma intenção de saída, mexe o mouse na direção do xizinho e aparece um pop-up dizendo, olha, se você mandar o seu e-mail aqui, você vai ganhar um cupom de 10% de desconto na sua primeira compra. Eu quero que você, Tiago, do alto de toda essa experiência da Active Campaign, justifique para os nossos espectadores, só do tempo dos telespectadores, você justifique para a nossa audiência do porquê isso é tão importante, o porquê é importante a gente até mesmo abrir mão de um pouco de receita para poder capturar esse e-mail o mais rápido possível. É uma ótima pergunta e a resposta até que curta, porque custa mais caro eu trazer você de novo para a minha loja via as mídias tradicionais do que via e-mail. Então, é importante dar, e outra coisa, quando você pede algo, você precisa dar algo em troca, é uma lei da reciprocidade. então, se eu estou pedindo um e-mail para te enviar alguma coisa que seja algo que seja interessante, então me dá algo em troca, que é ou um conteúdo de valor, no caso do e-commerce, geralmente, 90% das vezes é um cupom de desconto, porque a pessoa está lá para comprar, então é o desconto que vai me brilhar aos olhos, que vai ser essa moeda de troca que vai me permitir que eu dê o meu e-mail e permita que você me mande campanhas via e-mail. E outra, parece jogar na ensaiada, mas não é, eu pensei nessa pergunta agora mesmo, o Tiago sabe, a gente não ensaiou essa pergunta, a gente está falando de novo, a própria divulgação, a própria exibição, normalmente, ela é clara, primeira compra, e aí, se você tem uma ferramenta como a da Active Campaign habilitada no seu website, a Active Campaign vai ajudar você a fazer com que aquela seja a primeira de uma série, e, consequentemente, esse desconto vai acabar diluído nas outras compras que eventualmente venham a acontecer sem desconto, né, Tiago? Mas aí tem que pensar em longo prazo, né? Aí tem que pensar em Lifetime Value, mais uma para a gente traduzir, né? O valor de vida do cliente lá na ponta. Olha só, tem um website aqui, esse a gente deixou combinado, tem um website aqui que eu estou pronto para mostrar, quando você quiser. Vamos mostrar um pouco para que a gente consiga tangibilizar um pouco o que é essa tal automação, o que é esse fluxo, o que é essa tal segmentação, o que é Customer Experience Automation, ou seja, vamos tornar um pouco mais visual sobre como, de fato, o ActiveCampaign consegue entregar valor para uma loja de e-commerce. Então, ali do lado direito, a gente consegue ver um exemplo do que é um fluxo. Um fluxo, ele é muito intuitivo, ele usa muita lógica. Então, todo fluxo de automação começa com o que a gente chama de gatilho. E esse gatilho geralmente é uma ação vinda do seu contato, do seu cliente, do seu lead. Por exemplo, nesse exemplo, o contato abandona o carrinho. Se a sua loja, como a WI, se conecta à ActiveCampaign, uma ferramenta como ActiveCampaign, o contato que deixou o e-mail, seja antes ou seja no processo de checkout, ele abandona o carrinho, isso dispara um gatilho que vai iniciar essa automação. E aí, nesse exemplo, você espera um dia e vai mandar um primeiro e-mail de abandono de carrinho e aí esperam três dias e mandam um segundo e-mail. Existe uma que a gente chama de receita padrão de boas práticas para automação de abandono de carrinho que consiste em três e-mails. Depois eu explico mais como funciona. Eu entrego esse conteúdo para vocês testarem. mas vamos seguir um pouco mais sobre o que é esse fluxo de automação. E aí a gente consegue ir segmentando. Bom, se começa com um gatilho e vem uma ação, depois vem uma segmentação. Porque a lógica é assim, qual que é o gatilho? Abandonou o carrinho. Qual que é a ação? Eu te mando um e-mail. Você abandona o carrinho, te manda o e-mail. E depois desse e-mail, o que eu preciso entender? Seguindo a lógica, é uma verificação. se você recuperou o carrinho ou se você não recuperou o carrinho. E aí dentro da ActiveCampaign você consegue colocar uma segmentação C ou outro. Se recuperou o carrinho, vai para o caminho do sim. Ah, então se recuperou o carrinho, ótimo, isso fica registrado. E aí eu vou te adicionar a fazer um upsell, um crosssell baseado no produto que você comprou, acabou de comprar. Agora, se você não abandonou o carrinho, eu posso escolher. Vou te enviar um novo e-mail, vou adicionar você no público personalizado do Facebook, por exemplo, para fazer um remarketing de maneira automática, super interessante. Vou enviar um SMS, vou enviar um WhatsApp, vou adicionar você ao CRM para que uma pessoa faça uma ligação, por exemplo, e tente fazer essa recuperação através de uma ligação um a um, como uma venda. Enfim, o que você quiser, você consegue implementar e automatizar. basta que você tenha ali a sua estratégia. Lógico, uma vantagem da ActiveCampaign é que você não precisa necessariamente ter esse fluxo, essa estratégia na cabeça, porque ela tem o que a gente chama de receitas de automações. O e-commerce é um mercado muito grande, o que funciona em uma loja muito provavelmente vai funcionar em outra, isso gera receitas de automações que vai permitir que você já tenha a automação de abandono de carrinho, está pronto lá na ActiveCampaign. é só clicar e ela já está pronta. Não precisa criar gatilho, ação, não precisa fazer isso. E aí, a gente consegue ver análises de ciclo de vidas, de ciclo de vida, contatos, clientes que compraram, que visitaram a página, mas compraram, que fizeram, compraram novamente, que abandonaram o carrinho. E aí, quando a gente fala de abandono de carrinho, é super importante a gente pensar nisso, por quê? Olha só, você investe para trazer a pessoa para dentro da sua loja. E aí, a gente sabe que 70%, isso é um dado de mercado, 70% dos produtos que são colocados num carrinho, eles são abandonados sem serem finalizados. Poxa, 70% é muita coisa. E a gente também tem estudo de mercado que a recuperação de carrinho média é de 20% a 30%. Então, faz a conta. Eu tive também que ter uma calculadora de abandono de carrinho. Vou procurar aqui, vou deixar o link. Você consegue colocar quantas pessoas acessam o meu site, qual a porcentagem da taxa de conversão, qual é o valor médio da minha compra e ele calcula para você quanto você está deixando dinheiro em cima da mesa porque você ainda não está fazendo automação de abandono de carrinho com as pessoas que deixam esse carrinho e vão embora, vão fazer outra coisa ou esquecem ou por algum motivo não finalizam. Eu fico revoltado com isso quando eu penso nisso porque é realmente muito triste e ao mesmo tempo se você que está assistindo pensa assim, ah, mas eu acho chato esses e-mails que eu recebo depois de visitar uma loja e deixar o meu endereço de e-mail tentando me empurrar um produto que eu não quero. mas para cada pessoa como você vai haver uma outra pessoa que vai agradecer que vai pensar assim pô, que legal realmente eu acabei indo fazer outra coisa quantas vezes, né Tiago? Eu acabei indo fazer outra coisa esqueci que eu estava comprando aquilo mas que legal que eu recebi um e-mail que me lembrou de que eu estava no processo e agora eu vou lá finalizar a compra. então gente é importante levar isso em consideração a gente não joga para agradar todo mundo, né Tiago? A gente joga para fazer com que esse funil aqui de compra e de lealdade na ponta direita para vocês que não são que não tem o inglês como uma língua dominada deixa eu só aproveitar e me atrever a esclarecer aqui Tiago nessa jornada de cliente aqui ou de consumidor tem uma primeira coluna de awareness que é basicamente conhecimento a respeito do produto são as visitas que o seu site recebeu na segunda coluna intenção ou seja adicionou o produto ao carrinho na terceira coluna compra, né? a pessoa comprou de fato finalizou a compra e na quarta coluna lealdade ou seja comprou de novo e fez com que aquele cupom de primeira compra como a gente acabou de falar de fato fosse apenas a primeira compra e o mais importante é você se dar conta disso você que está acompanhando essa live o que nós queremos é favorecer a conversão aqui nessas duas últimas colunas fazer com que as pessoas se transformem de curiosos em compradores e de compradores em evangelistas mais tarde, né Tiago? é isso aí e pegando no ponto que você falou sobre o e-mail ah, eu recebo eu deixei meu e-mail agora eu fico recebendo e-mail chato daquele e-commerce e aí você vai marca como spam enfim o que que acontece aí está a diferença de quem faz e-mail marketing envia e-mail marketing e de quem faz automação de marketing porque fazer enviar e-mail marketing é muito fácil você pega uma base de e-mail cria o seu e-mail a sua newsletter semanal com os produtos da semana e envia para a sua base inteira pronto é sabe o que? é você panfletar né? é pegar o panfleto e ficar distribuindo o panfleto na esperança que alguém que vai pegar esse panfleto ah, legal ofertas do dia do supermercado no panfleto gostei tem aqui vou lá e vou comprar e a gente ainda tem muito essa consciência do que? quanto mais informação eu colocar nesse e-mail nesse panfleto nessa vitrine que eu vou enviar por e-mail e quanto mais pessoas eu vou disparar maior a chance de eu converter isso não está certo e eu explico o porquê porque primeiro é e-mail marketing o e-mail é um canal de retorno sobre investimento altíssimo é um canal que não custa dinheiro mas é um canal sensível então os servidores de e-mail e aí quando eu falo servidores de e-mail é Gmail é Yahoo é Hotmail e companhia eles estão aí para privilegiar a experiência também assim como você como lojista precisa privilegiar a experiência do seu consumidor eles estão aí para privilegiar a experiência do usuário deles e é sabido que o e-mail ele virou há um tempo atrás uma que a gente chama de curva de rio todo mundo começou a fazer spam enviar e-mail lá torto ele é direito enfim comprar lista enviar então esses provedores de e-mail eles fizeram eles começaram a se esforçar muito para entender quem é relevante e quem não é relevante para aquela base de contatos da qual eles estão enviando e-mail e a maneira deles saberem quem é relevante e quem não é relevante é pelo engajamento e o engajamento é o que? é quem abriu o seu e-mail quem clicou no seu e-mail quem respondeu ou quem encaminhou o seu e-mail e aí o que é necessário para se tornar relevante para alguém enviar e-mail ou mensagens as quais eles estão interessados e como é que eu vou saber que eu vou te enviar um e-mail sobre algo sobre um assunto sobre um produto que você está interessado clusterizando segmentando etiquetando compreendendo qual é o seu comportamento de navegação de compra de visita para automaticamente usando automações e segmentações e aí realmente é só possível mesmo fazer com uma ferramenta de automação de marketing você automaticamente entender o Thiago ele está interessado em produto X, Y, Z então o e-mail a oferta de e-mail que eu vou enviar para ele não vai conter o produto A, B, C, D e F vai ter somente os produtos relacionados a X, Y e Z e pronto então quando eu recebo um e-mail de uma empresa de um e-commerce de uma loja que parece que entende o que eu estou buscando esse e-mail eu abro esse e-mail eu abro e quando eu abro o e-mail eu estou dizendo para o Gmail Hotmail Yahoo, etc que eu sou relevante que essa marca é relevante que essa marca é relevante para mim e eles continuam entregando e-mail na minha caixa de entrada e vira um ciclo virtuoso que beleza tem uma palavra bonita para isso que é reputação e-mail reputation para garantir que o seu e-mail vai ser entregue e pior não vai passar pela maldição do filtro porque essa dá raiva no coração da gente quando a gente sai da caixa de entrada primária e vai parar lá no updates aquilo é muito triste exato exato os provedores de e-mail eles querem privilegiar nossa experiência eles querem deixar na caixa de entrada o que realmente é relevante então imagina se você é um e-commerce e faz e-mail marketing e fala eu faço e-mail marketing não dá certo eu não converto dá um passinho para trás ver o que você está enviando nas suas mensagens é um e-mail marketing mais interessado em vendas um e-mail marketing mais interessado em relacionamento e entregar valor porque quem vai te dar a resposta é o seu próprio contato é a sua base de e-mails e se eles estão engajando com o seu e-mail é isso que vai naturalmente posicionar o seu e-mail na caixa principal e não na aba promoções e muito menos na aba de spam e outra coisa interessante é que quando a gente fala de automação de marketing de customer experience automation automação da experiência do cliente a gente não fala apenas de e-mail marketing a gente fala de remarketing de whatsapp de sms de pop-up quando alguém volta para o seu site então a ideia é você saber quais são os canais que eu posso atuar e-mail marketing é só um desses canais e como é que eu posso orquestrar essa jornada utilizando uma solução que é possível você arrastar e jogar ali as informações que eu quero ah, a pessoa entrou no meu site e eu sei que ela já tem um carrinho abandonado por que eu vou mandar um e-mail para ela se ela já está no meu site eu posso mostrar um pop-up avisando ela que ela tem um carrinho abandonado e se ela não recuperar ou ela fechar o pop-up e sair do meu site aí sim eu mando e-mail e se ela não abrir meu e-mail por que eu vou mandar um segundo e-mail um terceiro um quarto por que eu não faço automaticamente um remarketing daquele produto que ela abandonou ou de alguma outra categoria de algum produto que ela tem interesse então é você orquestrar em múltiplos canais porque o comprador ele que escolhe o canal que ele quer ser atendido o canal que ele quer engajar então a ideia é que você possa trabalhar com o máximo possível e escolher e orquestrar e de acordo com o objetivo que você quer alcançar eu particularmente acho o remarketing um negócio muito maravilhoso porque parece por acaso dias depois o sujeito está lá navegando no outro site e aparece a janelinha ali olha aquele produto que eu estava comprando que eu esqueci de comprar que coisa maluca parece sobrenatural né Thiago mas olha só quero fazer um registro aqui sobre o site que nós estávamos vendo e já vou colocar o link aqui agora para a gente visitar a calculadora de abandono de carrinho que fiquei curioso a gente também não conversou sobre isso mais cedo na semana mas só quero deixar claro aqui Thiago que depois você vai ter a missão de me dizer qual é o segmento qual é o produto porque eu quero essa loja aqui para mim essa aqui com 52 visitas e 36 compras quero deixar claro que eu quero essa loja está registrado aqui agora isso é o primeiro ponto esses números aí esses números aí estão chocantes pelo amor de Deus mas nossa senhora eu estaria no Caribe se a minha loja estivesse vendendo assim 30 vendas a cada 50 visitas que momento deixa eu copiar aqui o link e já vamos visitar em tempo real aqui a calculadora de carrinho abandonada depois a gente volta para esse site que tem mais coisas para explorar aqui eu acho né Thiago está ótimo aqui ela está traduzida essa calculadora de carrinho para português acho que ainda não né talvez não deixa eu só não não ainda não mas está tudo bem não tem problema tá a gente pode mostrar assim mesmo deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui só consigo olha aí tá então fique à vontade para pilotar eu vou só executando aqui Thiago vamos vamos trabalhar mesmo com o que já está aí né já que ele já está pensando aqui a ideia é que assim primeiro ele te pergunta qual a quantidade de visitantes você tem em média no seu site 6 mil visitantes taxa média de conversão 2.4 diz para mim isso é uma taxa boa uma taxa média 2.4 dá para a gente eu arredondaria assim para 3% tá uma otimista assim 3% uma taxinha arredondinha assim ao invés desse 2.4 até para ficar mais impactante aqui né e aqui talvez seja legal a gente a gente talvez simular um valor em reais né um ticket médio em reais que eu sugeriria assim o valor de uma pizza quanto é que custa uma pizza aí na tua região Thiago uma pizza média com a entrega vai uns 80 reais 80 reais então vamos colocar 80 aqui para ver quanto dinheiro a pessoa está deixando em cima da mesa todo mês 57.600 reais é deixado em cima da mesa tá bom para vocês 57.600 vamos pensar aqui 30% você tem a possibilidade de recuperar 17.280 esse valor é um número médio de mercado 30% de recuperação né lógico assim como é tudo tudo isso são trabalhados números médios toda a conversão principalmente a conversão né a gente consegue melhorar como? melhorando a experiência melhorando a segmentação sempre melhorando a experiência então se se você utilizar uma solução para recuperar seu carrinho usando automação de marketing você já vai conseguir recuperar uma fatia interessante se você começar a trabalhar levar mais a sério a experiência a segmentação a personalização das suas mensagens a tendência é que essa porcentagem aumente mas é surpreendente o valor que as pessoas deixam no carrinho e o que a gente consegue recuperar se fosse 5% já valia a pena e olha se de repente você está pensando assim ah mas o meu site só está dando 50 visitas por dia sabe meu site não está dando 6 mil por mês vamos fazer a conta o professor de matemática está aqui para isso também né Tiago 50 visitas por dia vezes 30 dias são 1500 visitas 1500 visitas no mês certo e aí vamos baixar essa conversão para 2% ah porque o meu site ainda está muito rudimentar eu não estou fazendo muita promoção eu estou convertendo 2% dos meus visitantes e o meu ticket médio é de 50 reais não é de 80 reais ainda assim minhas amigas meus amigos são 6 mil reais em cima da mesa todo mês e o pior Tiago podia ser 1 real por estar em cima da mesa dói exato exato é a oportunidade é o custo da oportunidade o custo da oportunidade é verdade muito bem então deixa eu voltar aqui agora para aliás já que estamos falando de carrinho abandonado o Tiago também me mandou um link para mostrar uma sequência de carrinho abandonado né Tiago talvez possa ser ah mas aqui eu não vou conseguir porque porque eu não consegui acesso só se você conseguir dar acesso para mim eu não tinha testado antes ou então você atualiza o compartilhamento aí quem sabe faz ao vivo tá gente é assim né você pode atualizar o compartilhamento aí para compartilhamento geral e aí eu consigo e aí eu consigo visualizar nesse meio tempo eu volto aqui você consegue clicar em request access que eu já recebo aqui na hora e já ah boa tem isso é verdade deixa eu fazer isso agora então tá deixa eu fazer isso agora então request access já mandei o request access maravilha então tá jóia se chegou instantaneamente aqui quem sabe faz ao vivo agora você sabe senhoras e senhores aqui o bicho pega é correria vamos que vamos já chegou aí já 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 chegou e já já chegou e já autorizou ah que beleza é muita eficiência vamos que vamos então aqui está já o fluxo de carrinho abandonado eu acho que eu vou manter em janelinha assim tá Tiago só para garantir que não vai estourar na minha tela cheia aqui tá mas eu posso ir mostrando junto com você essa sequência aqui isso isso quando você vamos supor que a gente está dentro da conta da ActiveCampaign e você entra na parte de automações e você escolhe quais são as automações de e-commerce a primeira que vai aparecer vai ser uma automação de abandono de carrinho porque é o que todo mundo quer fazer inicialmente e a gente já tem essa automação esse fluxo pronto ok como é que ela funciona qual que é a lógica dela e aí isso é um estudo de mercado né ele diz que de boas práticas ele diz que assim primeiro e-mail de abandono de carrinho a gente pode enviar uma hora depois abandonou o carrinho aí lembra daquele fluxo qual é o gatilho do meu fluxo carrinho abandonado carrinho abandonado vou aguardar uma hora aguardou uma hora não recuperou o carrinho né não comprou eu envio um e-mail e esse primeiro e-mail ele é um e-mail para lembrar né muita gente abandona o carrinho porque estava vendo no celular algum produto adicionando o carrinho para comprar depois quando chegasse em casa ou usando pelo computador enfim deixou ali como se fosse uma lista de desejo deixou ali para lembrar depois de finalizar essa compra então esse e-mail é simples ele tem o objetivo de ser curto e direto é simplesmente vai lá volta lá você abandonou um carrinho eu estou te mandando um e-mail para te lembrar que você abandonou esse carrinho clica aqui volta lá finaliza a sua compra ok tranquilíssimo sem problema nenhum porque muito muito dos abandonos de carrinho eles são as pessoas abandonam para lembrar de comprar depois e muitas pessoas esquecem de comprar depois porque se outras coisas tomam atenção disputam a atenção da gente ok não comprou e agora qual que é o segundo e-mail qual que é a dica desse segundo e-mail é você esperar um dia primeiro e-mail é o e-mail de lembrete que eu te mandei uma hora depois o segundo e-mail são 24 horas depois do e-mail não ter sido aberto ou não ter sido convertido tá então a gente vai ainda pensando lá naquele fluxo a gente vai segmentar converteu? abriu? não? ok então vamos mandar o segundo e-mail e aí esse segundo e-mail já é algo mais voltado em convencimento né por que que você tem que voltar e recuperar esse carrinho então é legal a gente adicionar uma prova social talvez colocar algum depoimento do que que aquele produto trouxe de benefício por que que aquele produto é tão bom então esse é o momento de você pensar em não lembrar mas em vender vender novamente vender a ideia né do por que que a pessoa precisa voltar e recuperar esse carrinho adicionar uma prova social um depoimento adicionar algum benefício que não tenha ficado claro talvez na hora que ele visitou ou simplesmente oferecer uma garantia é pra que é reduzir risco né então trabalhar com os gatilhos mentais ali né e convencer o seu cliente o seu contato de que é um e-mail que vale a pena mesmo assim não converteu terceiro e-mail terceiro e-mail a gente manda de 3 a 5 dias depois né por que? porque e essa sequência de abandono é uma sequência de 3 e-mails e ponto tá a gente não quer ficar mandando e-mail ad eterno porque a gente não quer ser chato a gente não quer deixar de ser relevante porque como eu expliquei quem deixa de ser relevante deixa de aparecer na caixa de entrada principal então 3 e-mails é o ideal e esse terceiro ou 5 e-mail é o e-mail que é o e-mail final é o e-mail de você enviar um cupom de desconto pra tentar converter ok então eu já te enviou o e-mail pra te lembrar eu te enviou o e-mail pra dizer que o quão bom é esse produto e você não vai se arrepender porque se arrepender eu derrubo o seu dinheiro e o terceiro e-mail esperem um tempo né sedimentei essas informações terceiro e-mail 3 a 5 dias é isso é cupom e aí vamos ou não vamos comprar esse produto então é basicamente isso né fica uma dica aí agora que eu vou agora que eu disse sobre essa essa dica aí dos 3 e-mails ela é muito utilizada por muitos e-commerces tá então se porventura alguém tiver interessado em comprar alguma coisa entra lá no e-commerce abandona o carrinho espera de 3 a 5 dias que é muito possível que você receba um cupom de desconto porque essa estratégia ela é bastante aplicada porque ela converte muito sabe que eu de novo né tenho testemunho do meu produto digital hoje em dia eu não tenho mais feito isso porque eu não estou mais focado em vestibular e enente Tiago era o produto digital original era focado em vestibular e enem e é impressionante a quantidade de pesquisa que se faz em torno disso e também o tamanho das amostras né que os e-commerces tem pra poder testar isso né imagina quantos e-mails desse tipo a Amazon manda por dia pra poder saber e pra poder autorizar o Tiago a falar que é uma hora depois um dia e depois 3 a 5 dias quer dizer só pra vocês saberem tá gente vocês que estão assistindo tudo isso foi testado e comprovado como sendo os valores e os intervalos que maximizam aí o potencial de recuperação desses carrinhos né Tiago acho que é importante fazer esse registro porque se não de repente a pessoa pode pensar por que eu não mando um e-mail por dia 7 dias no mesmo dia no mesmo horário e quando a gente fala de teste teste é a palavra principal quando a gente tá trabalhando em automação de marketing e-commerce enfim tudo no ambiente digital tudo é teste teste AB vou fazer um anúncio vou testar qual anúncio converte mais eu vou mandar um e-mail eu vou fazer um teste pego minha base segmento em A segmento em B hoje com soluções de automação de marketing como o Active Campaign eu posso fazer isso com um clique então não preciso pegar minha base separar não você simplesmente escolhe esse e-mail eu vou criar duas versões uma versão tem essa cor outra versão tem essa cor ou então esse e-mail eu vou te enviar uma hora depois esse e-mail eu vou te enviar três horas depois porque o que não funciona para o mercado não funciona necessariamente para todo mundo pode ser uma hora é muito tempo vou esperar menos uma hora é pouco tempo vou esperar mais vou esperar cinco minutos enfim então o interessante é você ter a possibilidade de testar e validar testei validei isso não funcionou para mim isso não funcionou e a tecnologia ela existe justamente para isso para a gente conseguir utilizar essas ferramentas a nosso favor segmentar testar aplicar validar corrigir e fazer isso de uma forma fácil de uma forma simples que eu não precise de um desenvolvedor não precise de uma agência porque é visual porque é intuitivo porque é lógico eu olho e eu vou seguindo ali o passo a passo e quando eu tenho dificuldade eu uso uma receita eu uso algo que a gente chama de receita mas é um template que já existe já foi provado e deixo rodando no automático a ideia é automatizar deixar no automático e pode ser automático para que me preocupe a fazer ou trabalhar no que realmente eu gosto porque eu acho que esse é um dos maiores um dos maiores uma das maiores dores do pequeno empreendedor às vezes ele gosta o prazer dele é fazer algo é aquele produto é o artesão daquele produto é vender aquele produto e de repente ele se vê investindo a maior parte do tempo e não naquele produto mas tudo no bastidor é em anúncio é em ferramenta é na parte financeira e aí aquilo acaba perdendo um pouco do brilho essas soluções elas surgem justamente para automatizar o que é chato é difícil ou o que realmente não é possível de ser feito sem tecnologia você que está acompanhando a explicação clara do Thiago toda vez daqui para frente que você esbarrar você lojista da WBuy você varejista você feliz proprietário de um e-commerce assim como eu toda vez que você encontrar AB por aí Thiago toda vez que você encontrar teste AB agora você sabe do que se está falando porque foi exatamente isso que o Thiago acabou de falar para você nas entrelinhas tá né Thiago faz o teste com o botão verde faz o teste com o botão vermelho compara com dois subconjuntos olha a matemática voltando aí com dois subconjuntos dos seus clientes né vamos supor que você tenha lá na sua lista mil nomes mil e-mails que você conseguiu acumular ao longo do tempo em que a sua loja está aberta você faz o teste para cem desses e-mails manda cinquenta com o e-mail com o botão vermelho manda cinquenta com o e-mail com o botão verde aquele que durante um certo tempo for o mais clicado vai ser a cor que você vai escolher para mandar os outros novecentos é pura matemática Thiago eu fico louco porque as pessoas ficam insistindo nessa cantilena de que a matemática não serve para nada até que vem o Thiago e joga na cara delas o quanto a matemática é importante que alegria vou voltar para vou voltar aqui para a web Thiago porque aqui tem um lance interessante que é outra expressão em inglês que você usou e que talvez essa sim seja uma expressão com que o pessoal do varejo seja mais familiar que é o upsell e aí no site do commerce aqui eu lembrei que tem esse pequeno fluxo aqui de jornada de cliente mostrando exatamente o que acontece nessa hipótese vamos passar rapidinho por cima desse aqui para as pessoas terem uma ideia melhor do que dá para fazer com a solução da Active Campaign é isso aí porque no primeiro fluxo a gente pensou no gatilho do carrinho ter sido abandonado e a gente só falou agora de abandono de carrinho mas tem um outro gatilho que é até mais importante que é quando a compra é realizada ok a compra foi realizada e agora o que acontece eu não posso esquecer esse cliente ele é super importante ele me deu ali a confiança me deu o dinheiro dele então o gatilho que é o que aparece sempre em cima foi a compra aconteceu a compra foi realizada e aí o que acontece depois eu espero um certo período padrão e faço uma verificação a categoria do produto que ele comprou ali no exemplo é sapato? ah sim sim foi sapato ah então eu vou fazer um upsell vou enviar um e-mail para tentar fazer uma nova compra uma nova venda em cima de uma categoria relacionada a categoria anteriormente que foi comprado ah então eu vou enviar um e-mail oferecendo um produto de upsell de sapato ah vou oferecer cinto não sei cada um cada lojista sabe o que que é complementar de produtos de categorias e é justamente você automatizar isso poxa quem comprou sapato geralmente se interessa em comprar cinto para combinar ótimo então se ele comprou sapato é o cinto que eu vou oferecer cinco minutos depois que é a chance de ele voltar lá aproveitar porque lá no meu e-commerce já está tudo registrado ele consegue comprar novamente com pouquíssimos cliques então vai ser muito mais fácil para mim e para ele comprar novamente no meu e-commerce do que ele procurar um cinto em outro e-commerce fazer todo o cadastro passar por toda aquela parte de frete e tudo mais até finalizar a compra então você está ajudando a sua própria loja mas você está ajudando o próprio cliente a própria pessoa na experiência de compra dela é o que a gente quer e isso para pequeno pequeno empresário pequeno empreendedor é fantástico porque é a oportunidade que a gente tem a gente não hoje em dia não são só quando a gente falava de e-commerce ah, Magazine Luiza porque o Magazine Luiza o e-commerce é ótimo é isso e aquilo sim hoje a gente pode ter a mesma experiência de compra que uma pessoa tem no Magazine Luiza numa B2W no seu próprio e-commerce por conta de soluções como a Active Campaign que tornam essa 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 construção dessa jornada que é orquestrada de uma forma simplificada de uma forma que qualquer pessoa pode criar ou simplesmente usar o que já está criado o exemplo do cinto é maravilhoso Tiago porque eu como homem de meia idade frequento eventualmente lojas de lojas de moda masculina vou a um shopping entro numa loja de moda masculina se você que está assistindo agora prestar atenção você vai perceber que em toda loja de moda masculina que se preze ao lado do caixa você encontra cintos gravatas meias e cuecas que que é isso Tiago? é a active campaign fazendo upsell na versão na versão física né na versão presencial é exatamente a mesma coisa gente e se vocês observarem aqui perceba que tem até uma pausa dramática wait five minutes espera cinco minutos pra não parecer uma manobra desesperada né Tiago manda dali a cinco manda dali a dez olha você comprou uma calça aqui uma bermuda uma camisa polo por que não comprar um sapato um cinto uma meia uma gravata é maravilhoso isso e por que esperar cinco minutos né vamos pensar um pouco quando você realiza uma compra o que que acontece logo em seguida você recebe a confirmação de compra no seu e-mail então é o momento que você já está no seu e-mail e é mais ou menos esse período comprei em até cinco minutos eu vou lá no meu e-mail pra ver que deu certo que a compra foi efetuada que meu produto vai ser despachado e aí quando eu atualizo o meu e-mail tá lá bum upsell ah um cinto interessante vou lá clico e finalizo a compra em três minutos muito interessante e aí nessa página tá gente eu vou colocar eu vou colocar o link na tela que eu vou até fazer melhor porque o link é um pouquinho longo Tiago mas eu acho que de repente vai caber deixa eu fazer uma atualização aqui que daí eu consigo mostrar o link na tela pras pessoas ah isso faz importante também lembrar não era isso que eu queria fazer mas já que eu fiz é importante lembrar tem uma condição especial o Tiago vai relatar inclusive essa condição pra clientes da WBike quiserem ativar a solução da ActiveCampaign na sua loja virtual né Tiago como é que isso funciona o link tá na descrição já antecipo isso isso acho interessante quero experimentar a ferramenta clica no link na descrição me chama ali no WhatsApp eu vou a gente vai conversar entender qual a sua necessidade porque é uma solução que se adequa a diferentes tipos de necessidades tem diferentes tipos de planos funcionalidades então vamos bater um papo vamos conversar quem é cliente da WBike vai ter uma condição especial vai ter um valor diferenciado que aí no particular eu converso eu explico eu digo qual que é a condição mas mais importante é entender qual que é a necessidade qual a dor que você quer resolver pra que eu possa te oferecer a solução ou o conjunto de ferramentas que realmente resolve a sua dor então fica à vontade pra me chamar ou até mesmo pra trocar experiência trocar ideia pedir dicas pedir sugestão fica à vontade pode me chamar vamos bater um papo lá se fizer sentido ativa ActiveCampaign num valor especial pra clientes da WBike é uma ferramenta de assinatura não é contrato você pode assinar hoje e vou testar um mês assino por 30 dias pô gostei continua mais 30 dias e assim segue é uma ferramenta muito justa com os seus clientes porque você continua nela não porque você assinou um contrato não porque tá casado e é obrigado a ficar 12 meses mas porque ela tá te dando retorno então a recorrência automática como é o nosso querido Netflix né Spotify e companhia muito bem e aqui vamos ver se vai caber na tela não sei se vai caber Cube olha aí que legal esse é o site em que nós estávamos navegando agora eu e o Tiago pra você que queira né que quer saber mais sobre a solução de e-commerce da ActiveCampaign tá você pode visitar activecampaign.com barra br que daí vai cair no site em português né Tiago barra e-commerce tá se quiser dar um print nessa tela você que tá assistindo no celular pode dar um print nessa tela agora e visitar depois mas não esquece daí você pode voltar pra esse vídeo aqui na descrição do vídeo você tem um link do Bitly já no início da descrição eu coloquei tá Tiago que se você clicar você vai cair direto no WhatsApp já tem até uma mensagenzinha ali pré-programada o Tiago já usou um template da ActiveCampaign aí pra você cair na teia e conhecer a solução da ActiveCampaign para a sua loja eu já deixei ali lá um textinho né pré-escrito pra privilegiar a experiência de quem clicar no link não precisa nem digitar né então a experiência ela precisa ser privilegiada em todos os canais em todos os momentos e esse site de e-commerce da ActiveCampaign você vai ver lá embaixo tem os e-commerces que a gente integra a gente integra com o Shopify WooCommerce Magento não vai encontrar a WBuy o íconezinho da WBuy mas a gente integra sim com a WBuy completo por completo WBuy é uma solução brasileira ActiveCampaign é uma solução americana que veio pro Brasil nacionalizou é totalmente em português mas como você viu em algumas páginas na página de carrinho abandonado por exemplo e até mesmo nessa página de e-commerce alguns trechos ainda estão em inglês assim como as ferramentas que estão lá por enquanto ainda são só as ferramentas globais porque a mesma página que é usada no mundo inteiro só ocorre a tradução do texto quando alguém entra com barra BR ou barra alguma alguma coisa esse é o motivo pelo qual você não vai encontrar a WBuy como ferramenta parceira que integra mas ela integra e é uma integração fantástica feita pelo pessoal da WBuy possibilita trazer todos os dados segmentar criar automação de carreira abandonada de upsell e fazer muitas e muitas ações para aumentar o LTV aumentar o ticket aumentar tudo que um lojista um dono de e-commerce busca com o seu público Tiago já sabe disso eu estou na fila para habilitar a Active Campaign na minha loja virtual seguiremos conversando Tiago muito importante porque estamos em alta temporada eu vendo um calendário de parede 2023 é o momento de vender você sabe é agora é alta temporada totalmente mas o bom de eu ser lojista da WBuy é que eu posso mostrar isso na prática Tiago olha aí onde estamos na interface da WBuy e aí se você entrar em aplicativos aqui na esquerda você que é lojista da WBuy se você entrar em aplicativos na esquerda e aí no campo o que você está procurando você escrever Active assim Active você vai encontrar imediatamente aqui Active Campaign que está indisponível para o meu plano ô Fabio eleva o meu plano aí Fabio senão eu não consigo ativar Active Campaign na minha loja mas enfim a partir do plano Professional se eu não me engano viu desculpa Tiago que isso está habilitado mas de qualquer maneira você entra aqui habilita Active Campaign né one click enabling aqui né uma habilitação de um click para você integrar com a Active Campaign e começar a lançar os dados dos seus clientes na sua loja WBuy para dentro da Active Campaign para fazer a magia acontecer falei alguma bobagem Tiago acho que é isso né é isso mesmo é isso mesmo bobagem alguma que beleza que beleza então está joia Tiago olha já estamos com eu falei que passava rápido já estamos com uma hora e oito minutos no ar mais precisamente uma hora e quatro minutos conversando que nós tivemos aquela introduçãozinha ali da contagem regressiva dos três minutos quer dizer a nossa hora passou voando mas eu acho que os esclarecimentos foram muito importantes quero te agradecer em nome da WBuy por ceder aí um pouquinho do teu tempo na noite de sexta-feira a gente sabe que não é fácil quero te pedir desculpa inclusive até a vocês que estão assistindo ao vivo essa live originalmente teria acontecido na quinta mas por conta de um compromisso meu nós acabamos adiando então Tiago muito obrigado e mais uma vez me desculpa por ter solicitado esse adiamento quero publicamente então registrar o meu agradecimento e o meu pedido de desculpas e quero deixar o espaço aberto então para as tuas considerações finais não precisa pedir desculpas para mim foi um prazer estar aqui numa sexta-feira estou com um sentimento de sextou muito muito bem hashtag hashtag sextou falando de e-commerce falando de negócio falando de coisas tão importantes então eu quero agradecer o espaço quero agradecer a parceria da WBuy ao Fábio agradecer a você e dizer que o espaço o canal está aberto para a WBuy precisando conversar precisando de participações desse tipo para mim é do total interesse falar sobre esse tema que é um tema que eu gosto tanto já estou há alguns aninhos aí falando sobre isso trabalhando nesse assunto de automação de marketing e é algo que entrega tanto valor para e-commerce os e-commerce se beneficiam tanto com ações de personalização ações que privilegiam experiência de compra isso traz muito resultado para quem é e-commerce para quem é lojista então para mim é um prazer falar sobre esse assunto para mim foi um prazer estar aqui hoje nessa sexta-feira espero novos convites já adianto que futuramente teremos uma live do nosso lado da ActiveCampaign com a WBuy também então vai ser uma troca também que a gente vai ter porque é o tipo de parceria que a gente precisa enaltecer e validar muito aqui no Brasil porque são lojas são ferramentas nacionais como a WBuy que tem um poder tão grande de entregar valor para os seus clientes integrando fazendo integrações tão completas como a ferramenta global como a ActiveCampaign que está só começando aqui no Brasil e ainda tem muito para mostrar muito para integrar entregar muito para conquistar clientes e o mercado aqui então muito obrigado obrigado a todos espero vê-los novamente novamente fica o convite para me chamar no WhatsApp seja para testar o ActiveCampaign seja para falar de e-commerce seja para bater papo sobre assuntos que são interessantes sobre o seu mercado sobre algo que possa entregar valor para trocar figurinha fica o meu convite estou à disposição sempre Tiago agora sim hashtag sextou brigadão bom final de semana igualmente obrigado um abraço que beleza esse foi o Tiago Lopes da é Lopes mesmo não falei bobagem agora por favor ou falei ai meu Deus é Lopes mesmo agora ele assoprou no meu ouvido aqui eu digo é por um momento me deu um branco mas é esse foi o Tiago Lopes da ActiveCampaign emprestando seu brilho para nós aqui na live da WBi eu sou o professor Gustavo Reis espero que você tenha se divertido tanto quanto eu nessa que foi a segunda edição de WBi Live trazendo para você muita informação sobre soluções que você pode habilitar no seu e-commerce na sua loja virtual para vender cada vez mais e para vender cada vez melhor tá certo? creio eu que essa é a última live de 2022 então desde já eu aproveito para desejar a todos vocês um excelente Natal um ano novo absolutamente maravilhoso e convidar vocês desde já para que nós estejamos juntos aqui em 2023 e além sem dúvida nenhuma vai ser um enorme prazer eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu muito obrigado pela parceria pela companhia e pelo prestígio em janeiro tem mais mas por hoje era isso um abraço tchau 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 tchau